Eu tenho um prazer muito especial agora de convidar uma cantora, uma musa da música brasileira, que tem uma voz incrível, maravilhosa. E, para mim, é uma alegria muito grande receber essa cantora incrível que é Zizi Bossi. A paz invadiu o meu coração De repente me encheu de paz Como se o vento de um tufão Arrancasse os meus pés no chão Onde eu já não me enterro mais A paz Fez uma da revolução Invadir meu destino A paz Como aquela grande explosão De uma bomba sobre o Japão Fez nascer o Japão na paz Eu pensei em mim Eu pensei em ti Chorei por nós Que contradição Só a guerra faz nosso amor em paz Eu vim no pará Na beira do cais Onde a estrada chegou Ao fim do... Onde o fim da tarde é milagre Onde o fim da tarde é milagre Arrebenta em mim O lamento de tantos pais Eu pensei em mim Eu chorei por nós Eu chorei por nós Eu chorei por ti Que contradição Só a guerra faz nosso amor em paz Eu vim no pará Na beira do cais Eu também Onde a estrada chegou ao fim Onde o fim da tarde é milagre Onde o mar arrebenta em mim O lamento de tantos pais A paz A paz A paz A paz A paz A paz invadiu o meu coração A paz fez o mar A revolução A revolução A paz